Olá, ser extraordinário! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu espero que você esteja se sentindo maravilhosamente bem no dia de hoje. Como vocês já sabem, eu estou atendendo aqui em São Paulo nessa semana. Até quinta-feira eu tenho atendimentos direto aqui. Então, por conta disso, não teremos novos conteúdos aqui no canal relacionados ao livro. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência que eu estou tendo com os atendimentos. Estou conhecendo pessoas incríveis, com histórias extraordinárias. E eu sou muito grato por estar tendo essa oportunidade de conhecer essas pessoas. E eu senti de compartilhar com vocês, de dizer que você é importante. Muitas vezes a gente deixa de fazer algo por nós para fazer algo pelo outro. A gente quer abraçar o mundo todo e acaba faltando braços para a gente se abraçar. Para cuidar da pessoa mais importante que existe. Porque a gente aprendeu a ser assim. Então, eu gostaria de propor para nessa semana, se você gosta dos livros, Claro, é rever o que já foi postado. Mas, propor para você começar um exercício de auto-amor. Quando foi a última vez que você se olhou no espelho e reconheceu tudo que você já fez na sua vida? As coisas que você passou? Quantas vezes? Quando foi a última vez que você se olhou no espelho e percebeu o seu poder? E percebeu que por mais que muitas coisas tenham acontecido, você está forte agora. Quantas vezes você se olhou no espelho e se disse, eu te amo. Eu amo você. Eu amo muito você. Eu gostaria de propor para você fazer esse exercício no decorrer desses dias. Você se olhar no espelho, olhar no fundo dos seus olhos e dizer, eu vejo você. Eu te perdoo. Eu te liberto. Eu honro as tuas escolhas. Pois foi graças a essas escolhas que eu estou aqui hoje, forte do jeito que eu estou. Você é incrível. Você é extraordinária. Eu tenho orgulho de você. Eu gosto de você. Eu vou cuidar de você. Eu amo muito você. Você é especial. Você é única. Se olhe no espelho e diga essas coisas. Faça lá a posição da Mulher Maravilha na frente do espelho, a posição do super-homem e diz essas coisas. Perceba o poder que tem dentro de você. Muitas vezes a gente quer fazer o bem para o outro, mas nós não fazemos bem para nós mesmos. Comece a exercitar o auto-amor. Você talvez tenha sensações diferentes porque não é um costume nosso se olhar no espelho e reconhecer o que nós somos, reconhecer o nosso poder, reconhecer o nosso ser de luz. Às vezes a gente está tão preocupado com o outro que a gente acaba se esquecendo da pessoa mais importante que existe. Somos nós mesmos. Você lembra que o outro não existe? Você só vai ser capaz de fazer o bem para as outras pessoas depois que você começar a fazer o bem para você mesma. Então pratique o auto-amor diariamente. Tenha isso como uma meta. Pode ser difícil no começo você reconhecer o seu poder porque há tanto tempo você tem se esquecido, talvez, que você não consiga ver. Mas eu tenho certeza que se você fizer com o seu coração, com a tua alma, você vai perceber que você é muito mais incrível do que você se ver. Que você é um ser de luz único, que você tem um poder incrível aí dentro de você. Eu não falo isso da boca para fora. É real. Eu vejo isso todos os dias nos atendimentos. As pessoas têm o poder dentro delas. Você tem o poder dentro de você. Se você não sabe por onde começar, comece se amando, se dizendo coisas boas no espelho. Ou no reflexo, você vai perceber que quando você começar a cultivar essa relação mais íntima consigo mesmo, com a sua alma, quando você começar a reconhecer o que você fez, aonde você chegou, você vai perceber que a tua realidade vai começar a mudar. Porque você vai estar passando a se observar com os olhos do amor. Compreendendo que as escolhas do passado, que hoje talvez você condene aquelas escolhas, naquele momento da sua vida você fez o melhor que você podia, de acordo com o teu nível de consciência, de acordo com a sua programação. Você não sabia fazer diferente no passado. Simplesmente acolha essas escolhas. Se envia amor, se envia compaixão, repita as frases do Ho'oponopono na frente do espelho e transforme num sentimento mais puro e genuíno. Porque somente o amor tem o poder de curar. O perdão incondicional. A você mesmo, em primeiro lugar. A você mesma. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar. Pra você cultivar o amor por você mesmo. Porque você é a pessoa mais importante que existe. Faça Ho'oponopono pra você mesmo. Com sentimento. Se olhando no espelho. E se reconhecendo como um ser de luz. Tá bom? Essa era a mensagem que eu gostaria de passar. Eu agradeço a compreensão de vocês também. Por não ter vídeos relacionados aos livros aqui no canal. Mas nesse momento, eu gostaria que você simplesmente sentisse a minha mais profunda. Gratidão por sua existência. É graças a você que a obra do todo é perfeita. Se ame. Se cuide. Você já se puniu por muito tempo. Chega. Faça as pazes consigo mesmo. Se diga prazes boas. Se ame. Se perdoe. Se aceite. Seja você o ser de luz. Muito obrigado por acompanhar até aqui. E a gente vai se falando. Tchau. Tchau. Tchau.